Hoje eu vou mostrar pra vocês como resolver o erro LS0014 aqui da Epic Games, tá? Bom, tem duas coisas que você pode estar fazendo pra resolver esse erro. A primeira é vir aqui na biblioteca, vem aqui nos jogos instalados, vai no jogo que pode estar dando problema, clica nesses três pontos aqui, e aí você vai vir na pasta gerenciar aqui, aqui você vai vir em instalação, e aí você vai clicar nessa pastinha aqui. Nessa pastinha você vai achar o launcher do game, tá? Não importa qual jogo seja, você vai vir aqui no launcher dele, vai clicar aqui com o botão direito do mouse, vai vir em propriedades, aqui você vai vir em compatibilidade, e aqui você desmarca essa opção executar este programa como administrador, caso esteja marcado, tá? Desmarca aí. E outra coisa que você pode estar fazendo é vir aqui no seu perfil, vem em configurações, e veja se o botão de atualizar a Epic está aparecendo aqui, tá? Se estiver aparecendo, você clica e atualiza aí a sua Epic, beleza? E também é interessante você marcar aqui a atualização automática do jogo que está dando problema, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí, e até mais!